Acabamos de chegar aqui, onde a ambulância está guardada, e a gente vai tentar entrar e mostrar com exclusividade pra você. Acabou de chegar aqui, no galpão da Cezal em Camarçari, e a denúncia é a seguinte, o veículo de marca Hilux estaria aqui. Emenda da deputada Ivoneide Caetano, e um veículo tão importante pra saúde dos camarçarienses estaria assim, inutilizada. E a gente vai mostrar pra vocês com exclusividade. O veículo foi entregue pelo governo do estado no dia 18 de março, e até o apresado momento ele não saiu do pão. A gente não estava em falta de uma ambulância com a ambulância, porque a gente simplesmente foi doado pra gente, mas não porque a gente tinha uma necessidade em si. O veículo da marca Hilux realmente se encontra aqui no pátio, como vocês podem ver, praticamente inutilizado aqui em Camarçari. A denúncia que foi feita parece que tá... Tem fundamentos, né? Nós chegamos aqui nas ruas de Camarçari pra perguntar ao povo, porque o nosso programa é democrático? O que é que o povo tá achando dessa ambulância parada no pátio da Cezal? É um absurdo, velho. Mas imagine, minha mãe é doente, outras pessoas também que necessitam dessa ambulância, tá sem ter alternativa, porque a Linaldo não quer liberar a ambulância, porque foi a mando de Dona Ivonei dessa ambulância, um partido contra. Ele não tem nada a ver, acho que ele deveria pensar no povo e não só em si, não só na carreira dele, independente da política. O povo precisa da ambulância, ele tá pensando só na política? A situação da saúde de Camarçari é precária, não existe saúde de Camarçari. Se a Linaldo diz que existe, ele tá mentindo. Eu acho isso um absurdo. A saúde de Camarçari tá uma negação. E por que ele não coloca pra rodar, então? Zero. A saúde está a zero. A deputada Ivonei de Caetano, ela tá aí buscando soluções aqui pro município de Camarçari. Aquela ambulância parada ali é dinheiro nosso. O meu, seu, da população de Camarçari, que tá necessitando daquela ambulância. Quantas pessoas tão morrendo por falta de um atendimento. E essa ambulância tá aí parada porque falta de respeito à comunidade. Porque as pessoas tão precisando. Eu fico assim olhando as pessoas daqui em Camarçari. Tão sofrendo muito com a saúde aqui em Camarçari. É um absurdo, né? Eu... Sem palavras, sem palavras. A saúde está degradável. Céu de Camarçari está... A gente não tem palavras pra definir o caos que está isso aí, né? A gente não tem palavras, né? A gente não tem aztí o pergunte.